Música Seu desejo, meu delírio, a loucura de te amar Quando você chega aqui na praia E o seu corpo brilhar perto de mim Vai me arrepiar, seu carinho, seu desejo, seu desejo, seu delírio, seu delírio A loucura de te amar, quando você chega Quando você chega, quando você chega Quando você chega, aqui na praia E o seu corpo brilhar perto de mim Vou te provocar, meu carinho, meu desejo, meu delírio A loucura de te amar, quando você chega E o seu corpo brilhar perto de mim Vai me arrepiar, seu carinho, seu desejo, seu desejo, seu delírio A loucura de te amar, quando você chega Quando você chega, quando você chega Quando você chega, quando você chega, quando você chega